Olha só, Goiás é o assunto aqui agora no programa. Confira a reportagem do Humberto Castro. Faltam 10 jogos. Para o mais otimista torcedor esmeraldino, 10 decisões. Com 37 pontos, para chegar a 60 e quem sabe conseguir o acesso, é preciso vencer 7 partidas. Empatar duas no máximo. Serão 6 jogos em casa, se bem que dois são clássicos. Quatro jogos fora. Uma missão quase impossível. A sequência de resultado positivo é que te leva a uma grande pontuação, uma grande qualificação. Não vamos deixar de pensar nisso. Foi uma vitória importantíssima. Se afasta cada vez mais daquela zona perigosa. Que informação você tem do retorno do Walter? E se pode ser antecipado, em 15 dias, de repente, ele ficar à disposição para o clássico contra o Vila Nova, Gilson? Olha, eu sei que o Walter ainda está em transição, está entregue ao departamento médico. Como a gente concentrou ontem, eu sei que ele fez um trabalho ainda com o departamento médico, os terapeutas. Claro que a evolução do Walter é um ganho para todos nós. Um jogador superimportante, um goleador, um jogador que traz um ambiente muito positivo. A gente sabe da qualidade, o que ele representa para o Goiás, o que ele representa para esse grupo. Mas, nesse momento, eu não consigo te precisar se ele pode vir em 15 dias ou não. Claro que, se a gente puder contar com ele na terça-feira, seria importante. Mas sempre enaltecendo o grupo. Hoje, tem jogadores passando momentos em especial. O Léo é um que está num momento muito bom, sempre conversando com o Marcão. O próprio Cléo também, que está trabalhando, que está evoluindo nos treinamentos. Que a gente possa resgatar e ter um setor forte. Claro que a gente puder contar com o Walter o mais rápido possível, a gente sabe da importância. Mas respeitar o departamento médico e a reação dele. Gilson Kleina vai para a sexta partida no comando técnico. São três vitórias, um empate e uma derrota. E está indeciso quanto à mudança de estádio. Ou seja, também jogar no Olímpico. Claro que isso é uma situação da diretoria. Não tive uma conversa. Claro que o Osmar, que conversa com a gente, ele sempre tenta ver o que é melhor para o Goiás. Eu vejo que o Goiás também está adaptado aqui. O Goiás está fazendo grandes jogos. Mas eu fui no jogo terça-feira. É um estádio que, eu posso dizer, sem sobra de dúvida, é um estádio muito bonito. Estádio que acolheu muito os torcedores. Dá para entender que ali também se cria uma identidade com o ambiente, daquela atmosfera de jogo. Então, assim, claro que eu ainda não conheço. Eu respeito muito o que a diretoria pode determinar. Mas também não chegou nada para nós. Temos que trabalhar essa estrutura que o Goiás tem, espetacular. Você vê, a gente faz um treino na Serrinha, praticamente um estádio. Pode até mandar jogos lá com um grande porte, se futuramente o Goiás quiser, porque tem capacidade para isso. Sei que joga o Goianão. Mas também estamos fazendo de tudo para ser uma equipe muito competitiva dentro do Serra Dourada. Seja onde for, o que for melhor para o Goiás, a gente tem que ter a grandeza e a tradição de a gente sempre representar da melhor maneira possível. E o Gilson Kleiner falou, o Léo está bem. Mas tem três Léus no time dele. Tem três Léus no time dele. Tem o Senna, o Lima e o Gamalho. E mais um. Ele falando que a Serrinha é praticamente um estádio, o Alê não vai gostar não, viu, Gilson Kleiner? Presta atenção. Lá é um estádio pequeno, mas é um estádio. Ele falou lá depois que o Goiás manda os jogos do Goianão lá, né? É. Mas é isso aí. Praticamente um estádio. Cleisson, sai a terceira vitória seguida lá em Floripa? Complicado. O adversário difícil. Melhorou bem, né? Com o Claudinei Oliveira, o Havaí. É um time que está entre os quatro primeiros colocados. Dentro das pretensões do Goiás, seria um adversário que o Goiás não pode perder pontos. Nem um empate serve. Tal dos seis pontos, né? É, nem um empate serve nesse caso. Mas a gente sabe porque é complicado. Lá o Goiás não é favorito, vai ter um time bem qualificado pela frente. O Goiás vem de duas vitórias consecutivas. Fez um baita primeiro tempo contra o Oeste, um baita primeiro tempo contra o Paraná. Essas escalações, ou essa escalação que o Kleiner acertou para esses dois jogos que o Goiás venceu, Doni? Com o Léo Lima, junto com o Léo Senna, na frente o Rossi e com o Léo Gamalho. É hoje o que o Goiás tem de melhor? Eu acho que é. O time começou a jogar um pouco melhor. Não tem nenhum senão. Ó, poderia entrar esse ou aquele? Não, eu acho que teria aí. Talvez o Walter, se tivesse em condição de jogar. Nas outras posições é isso aí mesmo. Não tem muito o que mexer, não. É só especulações a respeito de jogador que nem o Arthur, por exemplo, que nem treinar não treinou, né? Assim, no time titular, então é isso aí mesmo. O Arthur Zagueiro, né? Que não joga, né? Não joga, não treina, não sei. Não treina no time titular. Eu acho que é isso mesmo, né? O Léo Gamalho provou antes de entrar que merecia ser titular. Eu estava falando, não justificava estar de fora. Acho que até, será que ele estava sem ritmo, sei lá. Está aí bem. É isso mesmo. O Rossi jogando bem. Não tem muito o que mexer. O Léo Lima, por exemplo, ele dá a experiência que precisa no meio-campo. E ele é um pouco, assim, apesar de não estar tão bem fisicamente, está bem, né? Mas assim, pela idade, ele tem mais produtividade do que tinha, por exemplo, o Daniel Carvalho. Então é isso mesmo. Só precisa arranjar uma vaguinha para o Volta, quando o Volta voltar ainda. Olha aqui, Pezão. Você entra numa Série B como favorito à zaga. A vaga. Tem dinheiro à vaga. Desculpe. Hoje está difícil, hein? Mas também eu estou no trecho desde seis e meia. E eu comentei com a Luciana. Eu falei, Luciana, o cansaço vai bater às dez. Mas não, está chegando às nove e quinze. Haja política. E você tem dinheiro, você tem estrutura, como o Gilson Kleina disse, e não rende. O que você faz numa hora dessa assim? Você apela para quê, Pezão? Não, na verdade, com relação a essa... O Goiás vem nessa transição, muitas mudanças de jogadores. Saíram muito, contrataram muito. Não pode. Mesmo que é uma competição o ano todo, você tem que ter um planejamento para contratar 30 ou 32 jogadores. Você tem que ter uma margem de 10%. Possa ser que não dê certo. Mas, dentro do que você falou, é uma equipe que tem dinheiro, que tem estrutura. Se tratando mesmo de Goiás, Goiás é referência hoje no Brasil inteiro. Goiás é referência. Então, assim, mas eu vejo muito em cima de transição. Isso é o treinador, não resta dúvida, que ele tem que fazer um trabalho no dia a dia, fazer com que a autoestima dos atletas possam estar lá em cima. Essas duas vitórias deu o suporte necessário para que eles pudessem faltar a ter confiabilidade. Porque com a qualidade, são jogadores experimentados. E os mais jovens de muita qualidade. Esse Léo Senna é principalmente um belíssimo jogador. Então, assim, eu vejo o Goiás com uma grande possibilidade ainda. Errou muito na competição de chegar próximo. O treinamento de goleiro, só de goleiro, ele já tem meio time ali, só de goleiro. Então, o João Bobo lá também agora, o Atlético também tem isso. É uma condição fantástica. Esse modernizou muito o futebol no geral, né? E copia muito, quer dizer, tem que copiar mesmo a grandeza dos times grandes lá fora. E não resta dúvida, a grandeza que é um Goiás, que é um Atlético, que é um Vila Nova, as coisas boas tem que trazer consigo. Só de goleiro o Goiás gasta uns 300 conto por mês.